Me ensina, por favor, como é que eu faço pra te esquecer? Eu prometi não vai te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte, a gente não volta no meu celular, eu te esqueci de como é que pode, você me tirou no coração, eu te ensino também, o amor não apaga, a saudade da gente, amor, amor, já que me tornou a bater, vai, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que eu faço pra te esquecer? Já que me tornou a beber, já que me tornou a sofrer, me ensina, por favor, como é que eu faço pra te esquecer? Vem, meu bem, não está com o pedal com o roxão, obrigado! Ei, tem gostoso, vem! Tchê, tchê, tchê! Ao vivo! De mais! A pior!